Amém Preciso tanto de uma chance Sei que o chão não é o meu lugar Estou cansado desta escuridão É por isso que eu te espero É por isso que eu te clamo, filho de Davi Clame pelo filho de Davi nessa noite Ele está aqui para te atender E te ouvir, meu amado Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de Tomé Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Ou queria tanto receber A cura, o milagre Eu quero ver, gritarei o seu nome Com muita fé E ele me atenderá Me colocará de pé Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o meu abri Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Receba o milagre de Deus Nessa noite Aleluia Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de Tomé Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Ou queria tanto receber A cura, o milagre Eu quero ver, gritarei o seu nome Com muita fé E ele me atenderá Me colocará de pé Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Toca, toca em meus olhos Abra, abra os meus olhos Quero olhar em sua face E esse é o meu sonho Ver a tua glória Ver a tua glória Esse é o meu sonho Atenda-me Atende o clamor do teu povo Nessa noite, Senhor Nós queremos ver milagres Restauração Curas, atende o clamor do teu amor Filho de Davi Tenhas compaixão de mim Eu preciso ver, Senhor Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Esta é a minha chance Esta é a minha chance Atenda-me, Senhor Esta é a minha chance Ela se transforma Nunca lobивается Ela se transforma Então a minha sai